Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, paz de Deus a todos. Como que vocês estão meus amores? Por aqui tá tudo bem? Graças a Deus, gente. Hoje é terça-feira, ontem foi feriado, já gravei um vídeo pra vocês ontem do nosso passeio. E gente, na sexta-feira, na sexta não, no sábado eu e o esposo fomos no Carrefour pra gente dar uma olhadinha nos celulares pra comprar um celular pro Maicon, né, de aniversário. O Maicon ele vai fazer aniversário dia 24 agora de novembro, né, quarta-feira que vem. E a gente antecipou o presente dele, né, porque ele tava precisando. Aí a gente foi lá e comprou um celular pra ele, né. E eu gravei um pouquinho lá do... da nossa passeada lá no... no Carrefour, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom, meus amores? E vem comigo! Tchau, 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 tchau! Foi uma passagem bem rápida aí, né, gente, no Carrefour. Fomos lá, compramos o celular dele, comprei um A22, A22, se eu não me engano, é o A22. Eu comprei pra ele, são 128 gigas. Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês a caixinha, tudo certinho. Tá bom? Chegamos em casa, entreguei pra ele, vocês também vão ver aí. Vou deixar passando aqui. Eu... era pra fazer surpresa, gente, mas a Mirela estragou a surpresa, então não deu pra mim gravar a reação dele, porque a Mirela já chegou e já foi entregando pra ele o celular, tá? Então vou deixar passando aqui um momentinho que ele tava mexendo todo feliz lá no celular, lá na sala, tá? Ó quem ganhou o presente adiantado, gente. Ó! Marzão? Chique! Ganhou um celular do pai. Zero. De nível adiantado, né? Porque é dia 24. Uhum. Hoje é... Hoje é dia 13 ou 12? Hoje é 13, né? É, hoje é dia 13. 13. 11 dias antes. É. Bom, meus amores, entregamos o celular pra ele, ele ficou todo feliz, mas não acabou por aí, tá? Passamos também lá na Mara Brás, porque o guarda-roupa do meu filho, quem acompanhou aqui, viu? Acho que não tem nem um ano que ele comprou um guarda-roupa. E quando chegou o guarda-roupa, era um guarda-roupa muito pequenininho, gente. Muito pequenininho. Vou deixar a fotinho passando aqui pra vocês ver o tamanho do guarda-roupa. Guarda-roupa muito pequeno pra ele. Resolvemos comprar um guarda-roupa pra ele. Vou deixar passando aqui pra vocês dar uma olhada também no guarda-roupa que nós escolhemos, né? Pro Maicon, tá? Que lindo. Tem durata, museta, né? Nossa, ele vai amar. O guarda-roupa dele é muito pequenininho. É, então. Meu Deus. Lindo. Lindo, lindo. Eu amei esse guarda-roupa, gente. Amei mesmo, de verdade. Nossa, enorme, grandão, altão. É que eu gravei de longe, mas ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. E ele vai chegar amanhã, com certeza, lá pra quinta-feira. O montador já vem montar e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Mas não parou por aí, gente. A gente foi lá comprar o guarda-roupa pro Maicon e saí de lá com um presentão pra mim. Gente do céu. Eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo. Com certeza já vai tá aí no título do vídeo, né? Compramos uma cama queen pra nós. Nossa, gente. Tô muito ansiosa. Tá pra chegar amanhã também, gente. Graças a Deus, vamos trocar de cama. Porque a minha cama, ela é maravilhosa. Ela é de massagem, né? Ela é top, gente. Minha cama é maravilhosa. Eu não tenho o que falar dela. Porém, ela é uma cama que tá pequena pra mim e pro marido, né? Eu, o marido e às vezes a Ana, a Mirella, vem deitar. Então, acaba que fica pequena pra nós, né? E compramos uma cama queen, gente. Olha aí a cama que eu escolhi, gente. Linda, linda, linda. Olha aí, gente, a cama escolhida. Mirella. Olha a Mirella. Olha aí, gente, que linda. Que linda a nossa cama. Você gostou, filha? Sim. De todas essas que estão aqui, ó. Ai, que linda. Essa aqui foi a escolhida, ó. Chegando em casa, na quinta-feira, eu mostro pra vocês, tá? Tudo direitinho. Bom, meus amores. Esse vai ser o vídeo de hoje. Um videozinho simplesinho que eu fiz aqui pra vocês. Pra não deixar vocês sem vídeos no canal. Tá bom, meus amores? Logo, logo, novidades, né? Vai chegar a minha cama, vai chegar o guarda-roupa, vai montar. Vou arrumar tudinho, vou mostrar pra vocês. Tá bom, gente linda? É isso. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tá bom? Não esquece de avaliar o vídeo, deixar o seu like, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Se inscrever se não for inscrito, tá bom? E fazer parte da nossa família, que é tudo feito com muito carinho, com muito amor e respeito a todos vocês. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.